Fala pessoal, beleza? Eu sou o profissional de educação física, fundador aqui do canal Força Ultral. Hoje eu estou aqui de volta para o nosso guia parte para o treino de força. Hoje para falar sobre o nosso penúltimo assunto, vou falar aqui sobre esportes e treino de força. Para aquelas pessoas que estão metidas em algum esporte, o que ela deve ou pode fazer no treinamento de força. Mas antes de lembrar que no vídeo anterior foi falado sobre treinamento com foco em potência. Quais são as particularidades de um treinamento de força voltado para a potência? Então depois que acabar esse vídeo aqui, confere esse vídeo voltado para a potência e os outros vídeos dessa série que tem muita coisa boa. E também, se caso você goste e que no meu trabalho deseja consultar um online comigo, dá um e-mail aí na tela, mas eu também vou deixar na descrição. E também vou deixar na descrição um monte de programas do internet de Excel, se é o caso, seja do seu interesse. Siga também lá no Instagram e faça os trâmites legais aqui da plataforma. Deixe o like para ajudar, se inscreva, se caso você não for inscrito e compartilhe esse vídeo. Beleza? Então, vamos lá? Esportes e treino de força. A primeira coisa que nós temos que definir é que esportes, seja qual for, eles dependem de práticas específicas. Precisão técnica é um padrão de movimento que foi desenvolvido, que sobreviveu ao teste do tempo, e também dos organizadores que validaram certos movimentos e invalidaram outros, que fazem com que um determinado esporte, ele ocorra. Então, para melhorar as habilidades específicas desses esportes, eles dependem de uma repetição exata. Então, para melhorar essas habilidades específicas, você precisa praticar uma repetição exata, centenas de milhares de vezes, para gerar automatização. Agora, o treinamento de força, nós fortalecemos o aparelho locomotor. Nós pegamos aquele padrão de movimento básico do ser humano, que qualquer ser humano pode fazer, e nós, então, fortalecemos ele. Ou então, quando nós olhamos assim para essa ótica de treinamento de força e esporte específico, o que nós fazemos é pegar esse treinamento de força, que é a melhor ferramenta que nós temos para incrementar a produção de força, nós incrementamos a produção de força do aparelho locomotor e nós pegamos essa força ganha e nós praticamos essa habilidade específica do esporte em questão. Ou seja, em primeiro momento, não existe nenhuma necessidade de nós fazermos qualquer alteração em um programa básico de treinamento de força quando nós estamos pensando em um esporte. Porque o que nós estamos fazendo no programa básico de treinamento de força é melhorar a força do corpo como um todo. e nós, então, pegaremos essa força que está sendo aprimorada e praticaremos o esporte em específico. Melhorando, então, a performance nesse esporte específico. Porque nós estaremos praticando exatamente da forma como deve ser praticado esse esporte, só que com uma capacidade maior de produção de força e essa habilidade específica vai se tornar mais submáxima em relação à capacidade máxima de produção de força. Porque nós não podemos esquecer que a força muscular é a capacidade física mais importante, mais básica, mais geral, com a maior transferência de todas as capacidades. Porque a interação humana com o ambiente ela é feita através de produção de força das ações musculares. E esses padrões de movimentos, as habilidades específicas de qualquer esporte elas são fruto de ações musculares, dependem de produção de força, dependem de alguma fração da produção de força do ser humano. Por isso que, automaticamente, quando tu melhora a tua produção de força, naturalmente, força mais básica, tu interfere positivamente na performance da prática esportiva. por causa que ela vai estar mais submáxima. Mas, dependendo do nível do atleta nesse esporte, se ele é um cara de esporte elite, e também, principalmente, dependendo do nível de treinamento de força, que é um cara que já passou pelas fases iniciais do treinamento, algumas coisas podem ser enfatizadas. Como, por exemplo, a escolha dos exercícios. Exemplo 1, está aí na tela. O Tadeu Jiu-Jitsu e Judô, que dependem muito de força de pegada, usar exercícios como, enfatizar exercícios, melhor dizendo, como deadlift, barra fixa e remada, são sempre uma boa, porque exigem muito de força de pegada. Segundo exemplo, corredores semelhossados. Dependem muito, né, de aplicação de força dos membros inferiores no chão. O agachamento vai ser sempre uma boa escolha, porque talvez seja um melhor exercício para fortalecer os membros inferiores. Então, isso é uma boa, né, para quem vai estar aplicando intensamente força no chão. E, para esses atletas, né, praticamente todos os esportes, é sempre bom ter um tronco sólido, firme, forte, principalmente da região lombar, para ser uma melhor transmissão de força. E aí, não tem para onde correr. O deadlift é sempre a melhor opção. Mas, mais importante do que enfatizar determinado padrão de movimento, eu considero que enfatizar a demanda metabólica específica seja mais importante. Por exemplo, vôlei, basquete, handball, etc. Esses esportes, eles, normalmente, a característica deles é de ter múltiplos esforços intensos, né, muitos tiros, né, de um lado, outro, salta. Então, esforço intenso, né, explosivo, rápido e muito repetido. Por que nós podemos fazer um tronco de força? Fazer um número maior de séries, com intervalos mais curtos, uma boa intensidade, repetições mais baixas, sendo um pouco mais parecido com uma demanda metabólica do esporte. Pegando esses espaços, claro. Outro exemplo, natação, semestros rasos. Normalmente, é um esforço intenso, só que um pouco mais prolongado, né, e um pouco mais contínuo. E nós podemos, então, fazer uma série mais prolongada, em alguns exercícios, só que com uma boa intensidade, claro, né. Então, é sempre bom nós olharmos o tempo dos esforços, desses esforços. Nós, por exemplo, se for 10 segundos, tentasse algo parecido no tronco de força, para a questão de adaptação metabólica do tronco. Mas, importante também, né, falarmos aqui, que incrementar a capacidade de produção de força será sempre benéfico para qualquer atleta. Porque toda habilidade específica desempenhada em um esporte depende de uma fração da produção de força para o locomotor. É o que eu tinha dito antes, exatamente. Além disso, reduz a chance de ocorrer lesões, o que, como consequência, evita interrupções, né, na carreira, né, na vida esportiva, o que acaba, então, prolongando a carreira do atleta. Mas, assim, não caia no erro de querer fazer um treinamento funcional para um esporte, tentando simular a técnica específica desse esporte. Uma coisa até que tu vê comumente em alguém, pegando um halter e tentando simular, por exemplo, movimentos do tênis. Isso é um erro muito grande, porque o maior peso do objeto vai fazer com que as forças atuando no movimento vão interferir na execução. Então, não vai ser a mesma coisa, não vai ser o mesmo movimento. Então, assim, tu não está nem praticando exatamente o que tu precisa praticar, que são os movimentos do tênis, e nem está fazendo um treinamento de força. Ou seja, tu está simplesmente perdendo tempo. O aprimoramento técnico depende de uma prática sendo repetida centenas a milhares de vezes. A prática exata para gerar automatização. Então, quando nós pensamos no esporte, habilidade específica do esporte, nós precisamos praticar o esporte. O que nós precisamos fazer no treinamento de força é pegar os melhores exercícios que incrementam a produção de força do corpo como um todo, incrementar essa força, e aí sim nós pegamos essa força para praticar esse esporte. Não tem segredo. Então é isso, pessoal. Esse é o vídeo de hoje. O próximo vídeo, nosso último vídeo, aqui na nossa série, a guia-precha para o trem de força, falar sobre o treinamento de força voltado para a população, para os idosos. Paragonizada da terceira idade, como eu gosto de dizer. Então, deixa o like, se inscreve no canal, compartilhe. Caso queira ajudar aqui o canal com qualquer valor, tá achado o piso aí na tela, e sempre, absolutamente sempre, você já escolhe tudo o que fizeres, e até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri